Música A mais vídeos do canal Galera, hoje eu tô aqui com um mundo muito, muito, muito top Galera, hoje eu tô sabendo que esse paredão Eu subi com o guia Eto Galera, é muito top Se lia Tô gravando com o celular da minha mãe E aqui no chão tem pedro precioso, tipo assim Parece, quer ver? Deixa eu tentar achar Já catei umas mil Agora que não vai achar, só lá pra trás Grava lá, mostra pro pai então Mãe, eu vou ir lá Cuidado e tropeçar, lembra que o Eto tá louco Apresenta ele Aqui ó Tá bom, deixa aí, deixa Aqui ó Deixa aí por enquanto Olha, eu tenho que ir correndo do outro chão A gente vai subir mais Tô com uma bolsa, três garrafinhas de água Chegou mais uma pedra Agora você tem que sacar a mão livre, guarde o seu celular Guarde o seu celular da tua mãe Não, tô gravando Olha pra mim, Vião Agora você vai ter que parar de gravar Tá Galera, é muito top E quando chegar lá em cima eu volto com vocês Você liga aqui na vista, que top Esse aqui é o Eto, o instrutor Apresenta ele Aí tem tudo os paredão de pedra Meu pai E aí Esse aqui foi o nosso companheiro que subiu Pirata Pirata E é só isso Agora a gente vai descer Na hora que eu dei o celular pra minha mãe A gente subiu o... Mostra a vista A gente subiu um monte Pergunta pro Eto onde tá O que que ele te explica Ele te explica diantinho O que? Vai ver ele explicando O que? Onde a gente tá Onde a gente tá, Eto Aqui é o mirante da Cascavel A gente chegou no primeiro mirante da serra Subiu o platô Vamos chegar aqui na beirada aqui Que a gente vai ver o caminho que a gente subiu Olha lá A gente subiu lá, ó Tá vendo? A trilha lá embaixo A gente andou lá tudo Fez um balão Subiu Fez escalaminhado Agora a gente vai descer Por lá Por trás E sair lá naquela pousada lá Que chama Pouso Campestre E aí a gente vai andar toda a Mata Atlântica Voltar na cidade Até chegar lá no céu Olha lá onde que a gente tá A gente tá subindo, né? E aí? A gente tá subindo Você percebeu? Subia bem mais legal A gente anda pra caramba Não sabia onde que os escravos construiu Foi muito top Até aqui são 7 Até aqui são 7 A travessia toda são A travessia inteira são 10km Toda Galera, esse vídeo aqui foi muito curto Porque, tipo assim É... Não teve nada direito pra falar Só foi muito legal E depois a gente vai fazer um monte de coisa Beleza, galera? E amanhã eu tô indo embora, beleza? Até chegar lá naquela montanha redonda Tchau!